A aula sobre Comissão de Valores Imobiliários, CVM. Essa entidade aqui, ela é importantíssima pra sua prova e é muito importante a gente saber exatamente o que ela faz. Tanto pra você não confundir com as outras, né, que eu passei. E aí, com ela, basicamente, a gente consegue finalizar todo aquele organograma lá do sistema financeiro, tá? Então, lembra que eu passei pra vocês, ó, o Sistema Financeiro Nacional. Ele é dividido de que forma? Tem aqui o Conselho Monetário Nacional. Aí, abaixo dele, tem o Banco Central do Brasil, tem a CVM, aí tem o Conselho Nacional de Seguros Privados, aí logo aqui tem a SUSEP e tem o Conselho Nacional de Previdência Complementar e tem a PREVIC. Então, falando agora aqui sobre CVM, a gente, basicamente, finaliza essa parte dos órgãos normativos, executores e supervisores. E aí, depois, a gente vai poder falar dos operadores, né? Por exemplo, falar dos bancos, das corretoras e por aí vai. Perfeito, galera. O que a gente tem que saber de CVM? Primeiro ponto, sempre que você vê essa palavrinha aqui, ó, valor mobiliário, você vai pensar em um título, ou seja, um ativo, que ele pode ser trocado de mão. Como assim, William? Pode se mover, pode ser trocado de mão. Talvez você já seja um investidor, uma investidora, já tenha aplicado em Bolsa de Valores, ou talvez nunca nem tenha feito um investimento, né? Mas vamos lá pra você entender. Como que você faz pra você comprar uma ação no mercado? Basicamente, você tem que pegar o seu dinheiro, né? Eu vou desenhar você aqui, você pega o seu dinheiro, abre a conta em uma corretora de títulos e valores imobiliários, ó. Não tô escrevendo CVM, que é CTVM, é uma corretora. Eu vou explicar em aulas posteriores. E por meio dessa corretora, você teria acesso ali à nossa B3, que é a Bolsa de Valores, né? Você consegue fazer sua compra e tal. E aí, quando você passa a comprar uma ação, né? Por exemplo, ah, fui lá e comprei uma ação. Agora eu estou de posse de uma ação aqui. Esta ação, eu consigo vender ela na própria Bolsa de Valores, só que eu não vendo essa ação pra mesma companhia que emitiu ela. Eu vendo pra outras pessoas, pra terceiros. Ali é como se fosse um grande mercado, onde as pessoas estão comprando e vendendo ativos constantemente. Então, por isso que a gente fala que é um valor mobiliário. Ele pode ser trocado de mão, né? Ele pode ter essa mobilidade. É claro que eu não vou pegar a minha ação e vou transferir pra uma pessoa. Isso não é possível fazer. Se eu quiser vender minha ação, eu vendo. E aquela pessoa lá, ela compra aquela ação. Não tem como, por exemplo, pegar e transferir a ação que tá na minha conta direto pra conta de outra pessoa. Isso não existe, tá? Você não pode fazer isso em ações, não pode fazer isso em fundo, nenhum produto de investimento. Você faz essa transferência. As ações, por exemplo, elas são nominais e escriturais. Ou seja, existem somente meios eletrônicos. Então, não é um papel, nada disso. E nominativa quer dizer que é nominal a você. A CVM, pessoal, ela é a responsável por fiscalizar companhias abertas, Bolsa de Valores e os agentes do mercado de capitais e os fundos de investimentos. Presta muita atenção nisso aqui que eu vou falar. Nós temos dois tipos de companhias, basicamente, tá? Lógico que existe mais, mas pra sua prova caem essas duas. Tem a SA, que chama Sociedade Anônima Fechada e tem a SA, que ela chama Sociedade Anônima Aberta. E eu já expliquei pra vocês, né? Quando a gente falou ali de SUSEP, o que era aberto, o que era fechado. Então, só de você olhar aqui, você já deve ter uma certa noção. Então, uma SA fechada é aquela que não tem ações negociadas em Bolsa. Então, pode passar o vídeo se você quiser e faz essa anotação. SA fechada não tem ações negociadas em Bolsa, ok? Então, eu não consigo simplesmente chegar lá na B3 e falar, ah, eu quero comprar a ação de uma empresa que, se ela não tiver capital aberta, ela não tá negociada em Bolsa, ela é uma SA fechada. Uma SA aberta, ela vai ser o quê? É aquela que tem o seu capital social, quando eu falo capital social, eu tô querendo falar ações, negociado em Bolsa. Exemplos de sociedades anônimas abertas, né? As principais, que o pessoal mais conhece aqui, Petrobras, você tem também aqui a Vale. Falando de bancos, você tem o Itaú, você tem o Banco do Brasil, todas essas empresas têm ações negociadas em Bolsa. Então, são sociedades anônimas de capital aberto. E aí, a CVM, ela faz a fiscalização apenas da SA aberta. Ela não fiscaliza uma sociedade anônima fechada, ok? Isso tá escrito aqui, ó, fiscaliza companhias abertas. porque, às vezes, a prova pode pegar e colocar ali companhias fechadas, Bolsa de Valores, agentes do mercado e fundo de investimento. Aí você lembra de tudo, só que a palavra fechado passa batido. Aí é a hora que você erra a questão. Então, por isso, tem que ficar bem atento em relação a isso, perfeito? Então, CVM, fiscalização, SA aberta. Um outro ponto que eu gostaria que você fizesse um asterisco aí, que gera confusão também, é nessa parte de fundo de investimento. Eu ainda não expliquei pra vocês, ok? Tem aula específica disso, mas você tem que saber que a CVM fiscaliza os fundos, perfeito? Ah, William, eu não sei o que é um fundo. Não tem problema. Lá na aula, você vai saber o que é um fundo. Não tem como explicar agora, senão vai confundir tudo pra você. Fechou? E aí, ó, lembrar também que ela faz a fiscalização aqui da nossa Bolsa de Valores. Nossa Bolsa de Valores, ela recebe o nome atualmente de B3. Por quê? Porque ela é chamada de Brasil... Bolsa e Balcão. Antigamente era BMF Bovespa. Isso em 2017. Agora já é B3, que é o nome dela. Ok, vamos lá pra definição formal dela. Então, entidade autárquica, ou seja, autarquia, ausência de subordinação hierárquica, em regime especial vinculada ao Ministério da Economia, ou fazenda, tanto faz, tá? Com personalidade jurídica e patrimônio próprio, dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação, inclusive já falei aqui, mandato fixo e estabilidade dos seus dirigentes e autonomia financeira orçamentária. Beleza, galera, agora eu vou apagar tudo aqui pra vocês, pra gente falar um pouquinho das finalidades e eu explicar algumas coisas aqui dessas finalidades. Quando a gente fala em estimular a formação de poupança e a sua aplicação em valores imobiliários, aí às vezes a gente confunde, como se formação de poupança, se eu tô falando lá da caderneta de poupança? Não, eu tô falando do dinheiro das pessoas. A CVM, ela tem o objetivo de fazer com que as pessoas peguem o dinheiro delas e apliquem lá na Bolsa de Valores, apliquem valores imobiliários. Valores imobiliários não é somente ação, tá? Vou dar aqui, ó, ações é um exemplo, cotas de fundo de investimento é um exemplo de valor imobiliário. Um outro exemplo que nós temos são as debêntures, ok? Então, a CVM, ela tenta incentivar, ela tenta estimular isso daqui. Porque há muito tempo atrás, aqui no Brasil, praticamente ninguém investia em Bolsa de Valores. Hoje em dia, você vê que as pessoas realmente estão indo atrás, as pessoas querem entender o que é esse mercado. Ah, descobri que uma empresa pode me pagar um dividendo, pode me dar parcela do lucro dela ali, isso é legal, isso é bacana. Quero comprar ações, quero aprender. As pessoas estão querendo proteger seu capital, estão procurando investimentos alternativos, ok? Diferentemente de antigamente, que basicamente o pessoal investia só em poupança mesmo. Ela ficava ali na caderneta e pronto, e vida que segue. Muitas vezes perdia dinheiro porque a inflação era mais alta do que o rendimento, e a pessoa nem sabia, né? Que estava não tendo um ganho real no caso. Beleza, então essa daqui é uma das finalidades dela. Promover a expansão e o funcionamento do mercado de ações, estimular as aplicações permanentes. Pessoal, faz um asterisco aqui nessa palavra permanente, sabe por quê? Eu já vi que aí questão em prova, assim, ó. Aparecia assim, estimular as aplicações, aí ao invés da palavra permanente, estava assim, temporária. O que é uma aplicação temporária? É aquela aplicação na qual você vai lá, faz a compra da ação, e aí daqui dois, três dias, quem sabe uma semana, né? Ou no mesmo dia também, você pode, você já vende sua ação. Então é algo temporário, você compra ali rapidamente e sai. Quando a pessoa faz essa aplicação temporária, ela é chamada de especulador. A pessoa que simplesmente entra na bolsa para especular, ela quer tentar lucrar com os preços. Eu quero comprar barato e vender caro. É o objetivo dessa pessoa. E a CVM, ela não tem o objetivo, né, de estimular a especulação. Lógico que a especulação existe, sempre vai existir, mas o objetivo dela é estimular que as pessoas apliquem de forma permanente. Então, ó, compra, esquece, deixa o dinheiro lá. Por quê? Porque aí a pessoa vira sócia da empresa, tem a mentalidade ali de realmente ser dono daquela companhia. Ok? Então, fique atento em relação a isso. Pode aparecer a palavra temporária para você, já sabe que isso aqui está errado. A CVM, ela estimula aplicações permanentes. Quando a gente fala em ações aqui, ó, do capital social, é porque você, quando compra uma ação, você vira sócio daquela companhia. Não vou entrar em detalhes, porque tem aula específica que eu explico o mercado de ações. Perfeito. Asegura o funcionamento dos mercados da Bolsa e de Balcão. Eu também explico mais para frente qual a diferença de um mercado de Bolsa de Valores e mercado de Balcão. Isso daqui é importante, ó, protege os titulares do mercado contra... Quem que são os titulares de valores imobiliários? É você que tem uma ação. Por exemplo, ah, eu tenho uma ação, tenho a cota de um fundo de investimento, tenho uma debênture. Eu sou o titular daquele valor imobiliário. E a CVM, ela nos protege de que forma? Ela fica investigando se tem alguma emissão irregular, né, se existe algum ato ilegal dos administradores. Então, poxa, o cara foi lá e fraudou uma demonstração contábil. Qual é o órgão responsável por aplicar multa, né, fazer a fiscalização e descobrir que, poxa, teve uma fraude contábil ali? É a CVM. Ela que fiscaliza as SAs abertas. Ok? Então, ela vai tentar proteger a gente disso. E, ó, uso de informação relevante não divulgada no mercado de valores. O que que vem a ser isso? Imagina a seguinte situação. Eu sou lá o diretor da Petrobras. Então, eu sei se o nosso resultado vai vir ruim ou se o nosso resultado vai vir bom. Aí, eu descubro que, poxa, acabou de sair o resultado aqui, só que a gente não divulgou para o mercado ainda, né? E aí, eu vi que o nosso resultado veio péssimo. A gente produziu pouquíssimos barris de petróleo. Tivemos vários problemas com o preço. Nosso lucro ficou bem baixo. Aí, eu, né, como diretor, eu tenho ações da Petrobras. Aí, eu vou lá e falo, quer saber? Vou vender minhas ações antes de eu divulgar essa notícia para o mercado. Porque daí, se eu vender, né, não tem problema. Ninguém sabe o que que aconteceu. Só eu sei. Eu tenho uma informação que ainda não foi divulgada. É uma informação privilegiada. Aí, ele vai lá, faz a venda ali das ações. Tranquilo. Depois, ele divulga a notícia. Aí, quando divulga, todo mundo começa a vender as ações. O preço daquela companhia cai. Aí, ele espertão fala, beleza, agora que o preço caiu, eu compro de volta. Ou seja, essa pessoa está cometendo um crime. Que, inclusive, a gente vai ver depois. Que é um crime chamado, ó... Quando você usa informação relevante não divulgada no mercado, Isso aqui, ele é chamado de insider, insider, trader. É o negociador, trader, negociador, insider dentro. Que está dentro da companhia. Tem informação privilegiada. Isso é crime. Perfeito? Então, a CVM, ela faz a fiscalização dessa galera que tenta operar dessa forma. Evita ou coíbe modalidades de fraude ou manipulação Destinadas a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço dos valores imobiliários. O que que vem a ser isso daqui, pessoal? Manipulação de mercado É quando a pessoa simplesmente, ela vai lá e começa a inserir ordens no mercado. Só que ela não quer executar aquela ordem. Ela quer dar uma sensação de que tem muita ordem entrando no mercado. Então, tem muita gente querendo comprar. Só que, na verdade, é uma pessoa só, um grupo de pessoas ali Que está colocando aquelas ordens só para ficar mexendo ali no livro de ofertas, né? A gente chama de book, livro de ofertas. Para tentar manipular preço. Então, a CVM, ela fiscaliza esse tipo de manipulação também. E ela assegura o acesso do público às informações, né? Sempre tem que ter acesso às informações. Elas têm que ser públicas. E assegura observância de práticas comerciais equitativas. Ou seja, ela promove a livre concorrência. Então, galera, sobre CVM é basicamente isso que precisamos saber. Passei os principais pontos aqui para ter atenção. E aguardo vocês lá na próxima aula. Tchau, tchau.